Olá, meus colegas, meus amigos do Facebook, amigos do YouTuber e todos os meus parentes. Nesse clima de Natal, eu tirei um tempinho aqui na minha casa, na minha residência, para poder desejar a você, todos os meus amigos que têm sido, assim, fundamental na minha vida, todos os nossos seguidores, alunos, principalmente, dos nossos cursos da Reprimac. Eu tirei esse tempinho aqui hoje para desejar a você um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que esse Natal seja um Natal muito feliz, você com a sua família. Desejo a você, peço a Deus que esse Ano Novo seja um ano de muitas bênçãos e realizações da parte de Deus para a sua vida. Eu não poderia deixar esse momento passar sem desejar a vocês que têm me seguido no Facebook, no YouTube, esse Feliz Natal na presença de Deus na sua vida, ok? Estamos já há algumas horas, se você está vendo esse vídeo antes do dia 25, já estamos aqui há algumas horas do grande momento esperado o ano todo, que é o momento do Natal, o momento onde as famílias se reúnem para comemorar, não só o bom velhinho, mas na verdade o significado principal do Natal, que reunindo a família nós podemos lembrar do nascimento de Jesus. Aquele Jesus que tem transformado a vida de muitas pessoas, que tem trago paz e vida e esperança para muitas famílias pelo Brasil e pelo mundo. E eu quero deixar a você uma pequena palavra que está na Bíblia Sagrada do profeta Isaías, que muito antes de Jesus nascer, ele recebeu uma profecia, ele recebeu uma revelação do céu e está registrada aqui no livro de Isaías. É uma palavra muito boa para os nossos dias atuais, em que estamos vivendo em crises sociais, financeiras, pelo Brasil e pelo mundo, guerras, separações, pai contra filho, filho contra pai. Então temos uma palavra aqui muito linda, que pode trazer esperança para todos nós. A palavra está em Isaías, capítulo de número 9 e o versículo de número 6. Acompanhe comigo, diz assim, O profeta Isaías estava revelando aqui um futuro nascimento de Jesus muitos anos depois do profeta Isaías ter falado isso. Ele está dizendo que lá na frente ia nascer um menino e esse menino ia trazer paz e esperança para muitas pessoas nesse Brasil, nesse mundo afora. Esse mesmo Jesus é que nós comemoramos. Esse menino que nasceu, estamos comemorando hoje no dia 25 de dezembro de 2016, o nascimento da esperança para a humanidade. Esse Jesus, ele pode trazer paz para o mundo, ele pode trazer paz para as vidas e para as famílias. Basta aceitá-lo como um único e suficiente Salvador. Esse Jesus transformou a minha vida, hoje a minha vida tem sentido. E a sua vida não pode passar esse momento sem antes lembrarmos que Jesus de Nazaré continua te amando e trazendo paz para muitas famílias. Um feliz Natal e um próspero ano novo são os votos da minha família e da Refrimac a você. Até mais! Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Mas na terra pede o sino alegre a nadar Abençoe Deus menino este nosso amor Abençoe Deus menino este nosso amor Abençoe Deus menino este nosso amor Abençoe Deus menino este nosso amor